Como fazer uma buzina super potente usando uma bexiga e um pedaço de cano? Para essa dica simples, vamos precisar de um pedaço de cano de aproximadamente 20 centímetros. Vamos precisar também de uma bexiga e um pedaço de fita. Primeiro pegue o pedaço de cano e corte outro menor, mais ou menos desse tamanho. E após cortar o pedaço menor, retire as rebarba para ficar lisinho. Isso evita que a bexiga rasgue. Feito isso, vamos usar a bexiga agora. O que vamos fazer é passar todo esse pedaço dentro da bexiga. Faça com cuidado para evitar que a bexiga rasgue. Vai ficar assim. Agora vamos colocar esse pedaço no outro maior. Vai ficar assim. Agora basta dobrar e prender com fita. Lembre de deixar bem esticada. E está pronto agora. Basta encher e se divertir.